Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo canal. O vídeo de hoje, pessoal, vai ser testando aqui um joguinho que ele testa nosso cérebro, nossa memória, pra ver se nós estamos bem de memória, se nós estamos com atenção. O nome do jogo é o Brain Test, que é o nome do jogo, né, o nome em inglês. Então é pra nós estar testando aqui a memória e vamos ver como é que eu tô aqui, né, se eu tô bem de memória, se minha memória não tá muito boa. E eu acredito que eu tô péssimo de memória, né, porque às vezes você tem que prestar muita atenção, usar o raciocínio e ver o que é que você, né, consegue passar nas fases aqui. Então, pessoal, eu vou estar fazendo um teste com vocês aqui, depois também vocês baixem aí pra vocês testarem também, ver se vocês estão com a memória boa, com a atenção boa, porque é muito pegadinha, é muito... É mais ou menos igual o Enem, só pegadinha. Mas, pessoal, sem brincadeira, é... O joguinho aqui agora é... É pra testar mesmo nosso conhecimento aqui, e também ver como é que tá nosso cérebro aqui, né, de atenção. Eu acho que eu vou mal nesse aqui, viu, com a certeza. Mas vamos lá, vamos lá, vamos começar esse teste aqui. Aqui já tá aqui na tela aqui, né, você está pronto para testar seu cérebro. Aqui tá pronto, vamos lá. O nível aqui é o primeiro, primeiro nível, hein, primeiro, hein. Vamos lá. Partiu. É... Qual é o maior? Na lógica... Na lógica... O maior aqui seria... O elefante, né? Dos animais aqui, se nós for olhar o animal, seria o elefante. Se nós for olhar a foto... Aí aqui seria o... O leão. Vou no elefante só pra, né... Pra ver, ó. Errado. Então, seria do desenho, então, ó. É o leão. Qual que é o maior? Aqui é o maior do desenho, no caso, né. Então tem que ficar atento a esses detalhezinhos. Como faz pra esta flor desabro... Desabrochar. Deve ser movimentando as... Bom, eu não entendi, não, mas tá bom. Estou tirando as nuvens mais escuras? Não sei. Não entendi muito bem, não, mas... Tá propagando aqui, pessoal. Bora continuar aqui. Beleza. Dei uns 30 joinha aqui. Deixa o like. Já viu aqui, né, pessoal? Deixa o like. É... Coloca o elefante na geladeira. Tá, como é que eu vou fazer pra abrir a geladeira? Esse foi simples, né, pessoal? Tudo boa. Vamos pro próximo? Qual está mais próximo de nós? Qual está mais próximo de nós? Aí vai ter dado a pegadinha, né? Será que é o sol? Não. Ah! Nossa! Ah, que burro! Quase estava mais próximo da letra nós lá em cima. Não tem nada a ver, pessoal. Tá vendo aqui a pegadinha? Quanto você gosta de... Quanto você gostou do nosso jogo? Ah, que isso aqui é pra avaliar. Pronto. Fiz a avaliação aqui. Quantas fatias de pizza temos? Uma... Aí, ó. Já tem uma de baixo aqui, ó. Uma... Do... Do... Três... Cinco... Seis... Tá. Três, seis, sete, oito, nove. Nove fatias, pessoal. Vou ter que esperar os detalhes aqui, porque os detalhes aqui... Você pode perder. Vamos pro próximo. Sexto... No sexto nível, hein. O que que é? É... Eu ultrapassei o segundo colocado. Qual é a minha posição? Eu ultrapassei o segundo colocado. Qual é a minha posição? Terceiro, aí. Não. Não. E terceiro? Primeiro. Se eu ultrapassei o segundo... Eu tava em terceiro... Eu fiquei em segundo. É burro, viu? Agora eu sou o segundo. Eu ultrapassei o segundo, eu tava em terceiro. Tá vendo que a minha cabeça já tá ficando cabeça de véio? Cabeça de... Esquecimento? É... O que que é? Deslize para a esquerda para desbloquear. Nossa. Deslize pra esquerda, mas a serra tá mostrando pra direita. Eu tenho que levar a serra ao contrário. Beleza. Vambora. Continuar. Alimente o gato. Ele está com fome. Como é que eu vou fazer isso, pessoal? O gato... O gato não mexe. Só o que mexe aqui é a rosquinha lá em cima, lá, ó. A ração. O gato não dá nem sinal de vida. Você fica clicando ele aqui, ó. Os arame também não mexe, não movimenta. Pra onde? Nossa. Beleza. Alimente o gato. Tem que levar a ração lá no gato, lá em cima. Beleza. Beleza. Onde está a bola verde? Boa pergunta, hein? Ah, acho que se juntar, né? Amarelo com verde? Que amarelo com... Ah, tá. É azul e amarelo. O que é de errado com esta imagem? Acho que é a mão. É a mão do cara que tem... Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro... Acho que é a mão, né? É a mão. Tinha seis dedos. Qual é o mais longo? Março, fevereiro e abril. Bom, fevereiro tem vinte... Vinte e nove... Vinte e nove dias, o máximo, né? Março e abril, acho que tem trinta e trinta e trinta e um. Mas dá uma pegadinha, né? Será que é o dia ou é... Qual é o mais longo dos nomes aqui? Tem os detalhes, né, pessoal? Eu vou... Onde que eu vou ver? Ah, já viu? Era o mais longo dos nomes, não era a quantidade de dia. Pegue cinco maçãs caindo. Três, quatro, cinco. O Tom deve pular para o outro lado. Então, o Tom deve pular. Pule. Olha, pessoal. Como é que eu vou levar o gatinho para o outro lado? O Tom deve pular para o outro lado. O Tom. O Tom é o gato. O Tom é o gato. Desligue isso. Que perigo. Para desligar é simples. É um botãozinho. Nível 15. Quatro mais cinco. Vezes cinco. Menos dois. Cinco vezes cinco. Vinte e cinco. Mais quatro. Vinte e nove. Vinte e oito. Vinte e sete. Toque neles na ordem. Um. Um. Quarenta e nove. Oitenta. Cinco. Sete. Onze. Cento e onze. Toque neles na ordem. Um. Quarenta e nove. Quarenta e nove. Oitenta. Um. Quarenta e nove. Oitenta. Cinco. Sete. Um. Quarenta e nove. Oitenta. Cinco. Sete. Um. Quarenta e nove. Oitenta. Cinco. Sete. Onze. Senta e onze. Senta e um. Esse nome de memorizar não é comigo não, pessoal É difícil pra guardar na memória, tá? Qual é o número oculto? Qual é o número oculto? Vai 40, né? Tá escondido da pedra? Próximo 17, agora 18 no caso, né? Quantos meses tem 28 dias? Quantos meses Quantos meses que tem 28 dias? Todos tem 28 dias, entendeu? Janeiro, fevereiro Até fevereiro que é 29, 29, tem 28 dias Vou colocar aqui todos, né? Não tem como escrever todos, então é 12 Isso aí Por favor, salve esse garoto Tem uma palha atrás Pessoal, será que tem que pegar essa pai? Ah Essa foi de boa, pessoal Foi de boa Onde está a ovelha negra? Só arrastar que vai vir aqui Pessoal, as ovelhas não mexem Tá mexendo nessas aqui Não sai do lugar Onde está a ovelha negra? As três são brancas Na palavra ovelha negra Não dá nada também Pedir ajuda aqui Você pode pintar uma delas De preto Tá, mas cadê a tinta? Como que eu vou pintar de preto? Ah Deu certo, pessoal Só arrastar a palavra negra Pra cima da ovelha Nível 21 Qual é a última letra do alfabeto? É Z ou é Ou é Y? Y, Z A, B, C, D F, G, H, I, J, K, L, M, N, A, U, P, Q R, S, T, U, V, X Aí tem uma pegadinha Será que é do nome alfabeto? Se for o nome alfabeto é O Mas se for do alfabeto aqui é Z Deixa eu ver aqui Quer ver assim? Ó É do nome alfabeto Ainda bem que você não tentou Z Ou tentou É, tentei Há um intruso na nossa festa de gatos Ah, tá aqui um ratinho aqui, ó Achei Rápido, salve, ó Como que eu vou salvar essa mulher, gente? Nossa Ela foi cagada, tá? Porque eu não sabia que ela tinha que juntar as duas As duas nuvens lá pra dar um Descer um raio, não, viu? Tô cagada mesmo Pegue o rato Nossa Essas cruzadinhas Bom Por aqui não passa Só subir aqui Passar por fora, né? Não foi pra burlar o esquema? Eu vi que aqui no No labirinto não tinha como passar Eu falei, velho Tem que ser por fora, então, velho O Tom está com fome De novo Dá uma mãozinha, por favor Nossa Dentro da latinha de peixe Um rato, gente Beleza, tá? Vamos até o 30 Só, pessoal Até o nível 30 Pra nós Encerrar aqui o vídeo Qualquer coisa Se você estiver gostando Comenta aí Ou deixa o like pra nós, né? Demostra aí Que vocês querem A parte 2 aí Que eu vou fazer a parte 2 É, faça Faça-o se apaixonar Nossa, como é que faz A pessoa se apaixonar No comida? Não sei o que eu fiz aqui não Mas deu certo Qual o dado terrível Hum? Que dado terrível Ajude-me, por favor Ó Como que eu vou te ajudar? Que dado terrível Ajude-me, por favor Como? Não movimenta Agite as coisas Agite as coisas A dica foi pra agitar as coisas Mas eu tô tentando Tô tentando aqui Balançar o dado Mexer pra cá Mexer pra lá Ficar assim Nada dá Ah, não acredito Eu não acredito que era assim, galera Era só ver assim, ó Com o celular Agitar as coisas Aqui, ó Ai, meu Deus Vamos lá Ní 28 Pra nós estar quase encerrando Clique nos bezerros Bom, eu tô clicando Não tá dando nada Clique Ah, tá É pra juntar os dois É pra juntar os dois Que nasceu os bezerrinhos Pra você clicar Qual gato está A direita Bom, depende, né Se for a minha direita É o rosinha Se for a direita Do gato E se for a direita Do nome É o rosa Acho que é o rosa É o branco Não é nenhum deles Qual gato está A direita Nossa Agora que eu entendi, pessoal Tinha que passar Pra saber qual Que tava lá na direita A última agora Pra nós encerrar aqui O vídeo De ficar tão longo Descubra As diferenças Até agora Encontrei nenhuma Acho que tem diferença não Eu acho tudo igual É igual Não tinha diferença nenhuma Mas assim, pessoal Eu vou estar encerrando O vídeo aqui agora Porque senão Vai ficar muito longo, né Nível 30 Se vocês quiserem Continuação Desse vídeo Testando esse joguinho Aqui É a nossa memória É o nosso raciocínio É o nosso conhecimento É a nossa atenção Deixa o like pra nós Então, pessoal Se inscreve no canal Pra fortalecer nós também Eu tô tentando Sempre estar trazendo Um vídeo novo Conteúdo novo Pra não deixar O canal parado também Então tem que estar Sempre movimentando Trazendo vídeos Pra vocês verem E tudo mais Então, pessoal Deixa o like pra nós Fortalece nós aí Se inscreve no canal Se você não for inscrito ainda Se esse vídeo chegou até você De alguma forma E o YouTube Ele te notificou Se inscreve no canal Deixa o like pra nós Comenta se vocês querem também A segunda parte Pessoal Desse joguinho aqui E baixe também Pra vocês testarem Nas suas casas Que é interessante Eu gostei Eu vou dar continuidade Eu não vou continuar Jogando agora Porque se caso For ter uma parte 2 Eu pegar e continuar Do nível 30 adiante Se eu começar a jogar Aqui eu vou estar Quando eu for fazer Um vídeo novo Caso vocês quiserem Que eu faça De novo o vídeo Aí eu vou estar Muito lá na frente Então eu vou deixar Pausado aqui Se caso vocês quiserem Eu pego e faço Se eu ver que vocês Não querem que eu faça Eu pego e depois Continuo jogando aqui Só pra brincar mesmo E é isso aí Pessoal então é isso aí Fica com Deus todo mundo Forte abraço pra todos Até um próximo vídeo Eu vou ir nessa agora Falou pra vocês E eu fui